Bom, continuando aqui, né, aquela entrevista do Gary Renard, que está no minuto 28.20 do original, tá bom? Então, eu vou soltar aqui a parte 5, agora. Então, ele está falando por que as pessoas acham que elas são infelizes, né? Por que as pessoas são infelizes, aliás, né? Olha só para quanto lixo elas armazenam em sua mente, né? Deixa eu ver aqui. Sobre as outras pessoas, porque como você sabe, se esses pensamentos fossem determinar como eles se sentem, e no final até o que eles acreditam ser, as pessoas, elas têm dificuldade de entender sua própria identidade. E o curso diz, escolha de novo o que você quer que ele seja, sabendo que cada escolha que você fizer, estabelece a sua própria identidade, como você acreditará que ela seja. Se você acredita que você, alguém é culpado, a sua mente inconsciente vai te traduzir de volta que você que é culpado. Ou qualquer palavra também, e também sobre qualquer palavra também que não seja legal, né? Enfim, que você dirigiu a outra pessoa, também a sua mente inconsciente vai falar que você é culpado. Mas se você pode olhar além do véu da ilusão desse mundo, além de você achar que você é um corpo, e realizar que existe uma verdade que está em toda parte, que não foi para nenhum lugar e que está além do véu, e você puder considerar que essa pessoa é inocente, porque ela é exatamente o mesmo que Deus. E é assim que, então, a sua mente inconsciente vai interpretar você. Ela vai dizer, ok, você é inocente, você nunca deixou a mente de Deus, e você é totalmente, portanto, inocente, e você é totalmente valoroso, né? Porque você está totalmente de acordo, conforme ou adequado para estar lá com Deus, na mente de Deus. E o céu foi dado a você como um presente, você não tem que merecê-lo, você não tem que merecer seu caminho de volta para o céu, né? É como o filho pródigo achava que ele era culpado, né? O que ele não percebeu é que Deus não compartilhou nenhuma ideia sobre ele dessa forma, né? Deus é amor perfeito, né? E nós precisamos entender as implicações disso. Se Deus é realmente amor perfeito, então, tudo o que nós precisamos aprender é aprender a amar, né? E se você fosse qualquer outra coisa, você não seria amor perfeito. Então, você já é amor perfeito. Deus ainda é perfeito, né? O que é uma boa notícia para nós. Ele nos dá um lar perfeito para nós voltarmos. E o que nós precisamos fazer, através do perdão verdadeiro, é desfazer o ego, né? Que é um sistema de pensamento, né? Não é uma entidade, é um sistema de pensamento. Ele também usa o termo mente errada, né? Então, a gente funciona, a gente interpreta mal, né? A gente tem uma percepção, aliás, a gente tem uma projeção, uma percepção e uma interpretação errada, né? Ou seja, de acordo com o sistema de pensamento do ego do mundo que nos circunda, né? Então, é isso que ele fala, de desfazer. Desfazer essa projeção e essa percepção e essa interpretação de acordo com o ego, substituindo-a pelo Espírito Santo. Então, que seria o que a gente... É como o que a gente enxerga na TV, né? Então, a gente deve desfazer. É uma projeção, é como se fosse um filme, né? No cinema, né? Que você tem um projetor lá que está projetando isso tudo. Então, eu detesto dizer que mesmo o Donald Trump precisa ser... Precisa ser perdoado. Ele é confuso sobre o que ele é. E ele também não deixou o céu, né? Ele também está lá, na mente de Deus, em paz. E a verdade é que isso não é o que ele é, né? Essa persona, né? Ele pode não despertar nessa existência, mas em algum ponto ele irá. Né? Então, e é assim que o Espírito Santo determina, né? Que cada um, um dia, né? Assim, em algum momento, vai despertar do sonho. E muitos alunos do curso em milagres vão despertar do sonho nessa existência, né? E alcançar a iluminação. A iluminação é realmente estar desperto, é não ter mais ilusões, né? Sobre esse mundo do ego. E isso é muito provável nessa existência. E a minha esposa Cindy também irá, né? Nós estamos, no entanto, programados dentro das vidas de ilusão, né? Dentro do tempo do ego, né? Dentro desses níveis, né? Em que a gente reencarna, né? A gente acha que reencarna, né? Nós estamos programados pra voltarmos daqui a 100 anos, mais ou menos, em Chicago. O que tá descrito nos meus primeiros livros. E, na verdade, eles completaram, meus mestres completaram essa história no terceiro livro. Que, aliás, é o que eu tô lendo, né? Que é esse aqui, né? O amor não esqueceu ninguém. Love hasn't forgotten anyone em inglês, né? Se alguém quiser ler, comprar na Amazon. Então, é uma trilogia, né? Mas, aí, eu perguntei pros meus professores, porque eu pensei na minha mente. E eu converso com eles na minha mente, né? Quando eles não estão lá. E eu perguntei, como é que Jesus se tornou Jesus e Buda? Como é que ele se tornou? Como é que eles eram nas encarnações antes, né? De se tornar, né? O que que eles estudaram? Quais eram as lições que eles tiveram que aprender? Pelo que que eles passaram? E a resposta a essa pergunta resultou mais do que eu imaginei, né? Meus professores me deram informação suficiente para ser mais um livro, né? E é sobre mais ou menos seis diferentes existências que Jesus e Buda compartilharam juntos, em parceria, né? E como que eles se tornaram totalmente sem barganha, né? Sem, vamos dizer, totalmente... É uma palavra, assim, que eles não... Eles não é rígidos, né? Mas sem dar nenhuma chance para que não fosse dessa forma, né? Como eles descrevem, como Jesus descreve no Curso em Milagres. Mas com relação à ideia que existe uma realidade em que todos nós investimos aqui a nossa crença, né? Só que é uma ilusão na qual você não deveria investir a sua crença, né? E como fala no livro, né? Nós devemos ser vigilantes somente quanto ao reino de Deus. E eles chegaram nesse ponto em suas vidas finais. E no final da vida de Buda, ele se tornou totalmente certo de que ele tinha que reconhecer Deus e a realidade e Deus como a realidade, né? E nas vidas em que eles ensinavam sobre a realidade, que eles não chamavam de Deus, na verdade, mas a verdade é que você não pode... Você não pode separar a ideia de realidade de Deus, né? Sem constatar que Deus é a única realidade, né? Deus é a realidade suprema. Então, eles reconheceram no final, e isso se vê bastante no final da vida de Jesus, né? Esse livro saiu há pouco tempo, né? As vidas de Jesus e Buda, né? E os tradutores fizeram um trabalho excelente, já saiu em vários idiomas. Então, tem uma crítica que fala que esse livro tem chocado o mundo, né? E é verdade? O entrevistador pergunta. Daí o Gary Farsen chocou a mim também, né? Eu não estava preparado para ele. Tinha muita coisa lá que eu não sabia. Tem histórias lindas sobre Jesus e Buda, muitos ensinamentos que eu não conhecia, que eles tinham aprendido. E talvez isso me inspirou a ser como eles, né? Em não dar trégua à verdade, né? Não permitir nenhum desvio daquilo que é a realidade. Vou fatiar aqui, porque até a parte 6 agora, tá? Então, vamos lá.